Bom, então, temos um tempo de 12h30, se eu não me engano, podendo caminhar até, no máximo, uma hora. Uma hora. A gente tem meio mínimo para almoçar, certo? Vou só pontuar aqui, além de estabelecer essas regras, que nós devemos ter em mente que esse grande grau de abstenções, ele não é... Por um lado, ele é característica de um tipo de política que, na América Latina, caminha para o seu esgotamento. Eu acho que, hoje, nós poderíamos dizer de Lula o que já foi dito de Getúlio. Pai dos pobres e mãe dos ricos. A grande revolta contra o Lula não é o fato de ele ser um terrível comunista, mas dele ter se tornado empregado da Odebrecht e outros empreiteiros, e ter, com isso, se compuscado com políticas bastante absurdas de remoções, de malversação do dinheiro público, não por ele, mas pelos empreiteiros que receberam sua BRS. Então, nós temos aí um problema sério. Por um lado, a fortuna do Lula que ninguém encontra. Por outro lado, a amplicidade que, certamente, ele tem que ter na medida em que ele esteve diretamente envolvido. Lula é como o Juscelino. Juscelino é um homem que morreu pobre, mas fez a riqueza dos empreiteiros que construíram Brasília, e por isso despertava tanto ódio. Ninguém consegue encontrar a fortuna do Lula e dos filhos do Lula, mas é impossível separá-lo da riqueza de Odebrecht, Andrade Gutierrez e outros empreiteiros, que são os laranjas do grande capital brasileiro, e que enriqueceram de modo desmedido durante o segundo período do governo, não dele, mas de modo certo, comprometidos a fazer obras que não fizeram, comprometidos a resolver situações que não resolveram, e estamos aqui, nesse ponto. Eu sempre morro de riqueza, não ouço ninguém dizer da terrível China e da idioma da Rússia, porque eu acho elas maravilhosas. Mas porque quando nós examinamos a quantidade de meios de comunicação que a terrível e totalitária China possui, e que a horrorosa Rússia possui, e nós, ao mesmo tempo, lançamos o olhar para a situação da mídia na América Latina em geral, Brasil em particular, é estarrecedor. É estarrecedor a concentração, é estarrecedor a falta de veículos, a falta de representatividade que se tem e a possibilidade de, através disso, se criar um clima de absoluto terror, em função dos desejos ou dos interesses dos grupos que comandam. A América Latina, eu brincaria dizendo que ela precisa de capitalismo, no sentido que ela não tem capitalistas, ela tem plutocratas, ela tem pessoas que dominam o dinheiro há mais de 200 anos e não largam a mão dele e continuam a dominar. Isso não é capitalismo, nunca foi. É capitalismo, é outra coisa. Então, quando eles falam, precisam de capitalismo, eles querem dizer, precisam de empregados para ajudá-los a ficar mais ricos. Mas isso não é capitalismo? Capitalismo é distribuição de renda, capitalismo é participação popular. Eu não sou a favor do capitalismo, mas, pelo amor de Deus, não me chamem essa possível de capitalismo. Então, a votação hoje, ela tende a se concentrar em movimentos que não reconhecem mais a representação e que vão, e tendem a ser cada vez mais autônomos. Tendem a procurar cada vez mais quem de fato governa. Como, por exemplo, Marcelo Tribela, que governa há anos o Rio de Janeiro, com a política da Universal dentro das periferias. Ele faz um governo de fato. Eu nem simpatizo tanto e tenho várias questões a respeito disso. Mas, a par isso, não há dúvida de que ele já governa a periferia há anos. E é por isso que eles estão chegando à prefeitura. Estão tornando, de fato, de direito, uma situação que já é de fato. Eu espero que essa experiência não seja hedionda, mas, de qualquer modo, ela já existe, ela já é praticada, ela já tem uma forma organizacional. Então, dito isso, passamos ao debate das questões eleitorais, abrindo a palavra ao povo. Professor, isso me causou um grande problema. professor, porque eu, pela primeira vez, eu ouvi nesse porte a questão de psicologia e política. E, com relação à criação do inimigo, etc., e tal, aquilo foi... Eu saio daqui já, se não tiver mais nada pela frente, eu creio que vou ter, saio daqui cheio de interrogações. Mas, no quesito, João Ninguém, porque o político Ninguém, só o João Ninguém pode colocar, o senhor utiliza a questão do voto e a abstenção do voto como sendo uma espécie de indicativo da fragilidade democrática. E o que a gente ouve, até, em vários meios, é que a grande democracia é aquela onde um voto será facultativo. Então, como imaginar esse indicador de abstenção como sendo um mal a ser combatido pela real democracia? Bom dia, bom dia a todos. Eu sou o Marcos Vizeira, sou aluno da Casa de Biblioteconomia e Gestão Unidade de Formação, de Formação, sou historiadora. A minha pergunta é, tendo em vista a nossa tão afamada sociedade da informação, sociedade em rede, se, nessa perspectiva, todos nós, todos aqui temos um smartphone no bolso, se, lembrando que a democracia era um ato ativo e hoje é um ato representativo, se, por acaso, não haveria possibilidade, pensando também conceitos como Stuart Hall, a descentração, o Balm, a liquidez das gerações, se, dentro dessa perspectiva de segmentação, a gente não poderia ressignificar a democracia representativa através de uma participação eletrônica, referendos eletrônicos, premissitos eletrônicos, se essa nova ferramenta tecnológica não poderia ressignificar a representação política no século XXI, lembrando o grande McLuhan, quando ele falava que o homem inventou a ferramenta, a ferramenta reinventou o homem. É isso. Obrigado. Uma terceira pergunta. Eu acho que o problema de a não participação é uma opção dentro da democracia. Em meu país, o discurso do Chile, de não participação é como de culpabilidade ao que não vai votar. Eu penso que é uma responsabilidade enorme do que não vai votar. Eu vivo em uma sociedade de liberdade e tenho esse direito. O que passa é que os que querem ser votados têm que ter a capacidade de representar o que o votante quer. Por tanto, em liberdade se pode dizer, eu tenho, é meu direito. E é uma nova opção que a sociedade tem que aceitar e não tem que votar. Não são responsáveis sociais nem políticos os que não votam. Não são uma opção dentro da liberdade democrática que a sociedade tem que aceitar. Tem um dito mexicano muito bonito, que às vezes é muito bom, em meu país pelo menos, para os políticos. E é que se haga a minha voluntade, mas na vaca da minha compadre. E a gente, quando vê esse dito, não vai votar. E é que isso é verdade. Eu entendo que Nelson colocou que a questão de não votar não pode ser... entendido como uma culpa que não vota, mas como um exercício democrático de um direito. É isso. E o chiste, o dizer é que não compreendi. Que se haga a minha voluntade, que é a vaca da minha compadre. A vaca. Sim. Quer dizer que o que eu penso, que o que eu penso, que o que eu faço outro, não eu. E aí temos o que dizia Carlos, em meu país, comunistas muito capitalistas. A questão é a seguinte. A questão é a seguinte. As sociedades, da maneira como estão organizadas, elas não estão gerando, né? Outra situação, se não, um agravamento bastante importante, salvo mudança muito importante que nós já tivemos. Nós estamos reencontrando com 16% do século XXI já gastos. Se a gente for uma loja e alguém der 16% de desconto, por exemplo, se você der 16% de desconto nos seus cursos, os seus clientes vão ficar super contentes. Pois é, nós já gastamos 16% do século XXI e estamos com questões absolutamente novas, como discriminação de negros, discriminação de homossexuais, fascismo, irracionalidade, concentração. Nós nunca ouvimos falar sobre isso, né? Então, quer dizer, há algum erro, mas certamente um erro é do outro. Porque nós continuamos com as nossas teorias sociais, com as nossas teorias da filosofia absolutamente certos de que houve algum erro operacional nisso. Você não entendeu bem a teoria. O problema que eu estou sublinhando, quando eu falo da abstenção, é que a abstenção, dado o resultado, a performance das sociedades, ela não é uma abstenção, em grande parte, democrática, mas ela é uma ausência da experiência da sociedade. Porque se nós vivemos em democracias representativas, não votar significa abrir mão da representação e, portanto, você vai ser governado por outro. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser resolvida. Não estamos culpabilizando quem não vota. Estamos apenas perguntando, inclusive isso, por exemplo, é um fenômeno claríssimo no Brasil, ou seja, as pessoas não só falam mal dos políticos, como se os políticos estivessem em geração espontânea. Eu nunca vi alguém chegar para mim e dizer, não, esse corrupto aí, eu votei nele. Eu nunca vi isso. Nunca vi. E é incrível a quantidade de pessoas que apontam-se que são corruptos. Isso. Em segundo lugar, as pessoas que não votam, ou algumas das pessoas que não votam, que reclamam da política porque não querem se meter em política. Não querem discutir política nem religião. Uma beleza. Não querem discutir religião nem política. E a religião e a política acabam se transformando em lugares normalmente enfermais da experiência humana e que não são tratadas com a dignidade e a centralidade que me parecem necessitadas. A pergunta dele é a centralidade? A pergunta dele. Ah, acho muito interessante a sua questão dos votos eletrônicos e os previsíticos. é claro que sempre eu tenho uma certa sensação, assim, e isso para ele que é muito próximo e é o grupo ao qual ele está ligado diretamente, que é a questão da vigilância. Ou seja, existe uma enorme e crescente vigilância e, portanto, os votos eletrônicos, quando eu aperto o botão, eu acho, assim, incrível. Eu tenho a impressão que eu entrei no reino de Deus, porque só aquela máquina ali não é corrupta. É uma maravilha, quer dizer, quem fez o software, nada disso é... tudo é apagado. Eu passo a palavra. Eu passo a uma nova bateria. Em minha opinião, quando se discute, por exemplo, da maneira como o fazemos sobre a abstenção, por exemplo, em Chile a pergunta é, vamos a recuperar então o voto indicador? Para mim significa que definitivamente a democracia é imperfecta. Eliceo Belón dizia algo que a mi me parecia muito interessante, dizia o azar é a verdadeira democracia, todos têm a mesma possibilidade de ser elegidos, isso não existe em democracia, e enquanto não existe essa possibilidade de que todos vão ser elegidos, então passa isso, os anabaptistas que eram um dos grupos libertários que eu conheci como referente mais radical, sua principal bandeira de luta na época que eram perseguidos por a Igreja Católica era, o tema é, eu posso elegir ser católico, protestante, é dizer, creer ou não creer, a democracia e votar por as alternativas que há, ou não creer a democracia e votar? O tema é qual é a reflexão profunda? A história nos mostra que a democracia não é capaz de acabar com sistemas autoritários e corruptos. Eu não conheço exemplos onde a democracia tenha derrubado sistemas autoritários e corruptos. O caso de Chile, quando se fala do socialismo democrático, não era uma derrota, uma ditadura, um autoritarismo. Se instalou depois, quando o golpeou. Casi sempre se rompe com a corrupção e com a ditadura, com o autoritarismo, através de alguma revolução. Eu penso que o que está passando hoje em dia, digamos, dá conta um pouco desse mesmo fenômeno. Se o sistema político atual, que é imperfeito, porque é a democracia, não é capaz de revertir o estado de coisas. É a dizer, saber que fazer com a alta abstenção, que é um problema do sistema. As alternativas não são boas. O que segue, me parece que é complicado. Me parece que é complicado. Quando o porcentagem maior da gente é a que não vota, não creem no sistema, não tem muitas alternativas. O nosso querido Marcelo quer dar uma palavra a passo. Eu vou subverter a ordem do jeito que está podendo falar, porque eu não estou na mesa, mas eu sou exerido, então eu vou falar. Eu vou falar. É só uma questão técnica. Os índices de abstenção em torno de 50% podem ser considerados normais. Nos países onde a eleição não é obrigatória, o número médio é de 50%. Estados Unidos ultrapassou isso somente, me parece, em duas eleições. Eleição do Obama e eleição do Kennedy. Se eu não estou errando nas estatísticas, é mais ou menos por aí. Então, esse índice até 50% é um índice considerado, pelos técnicos, um índice normal. A normal são os nossos índices, que sempre foram muito elevados, 70%, 80%. E a gente batia muito no peito, não. Brasileiro é democrático pra caramba, ele vai à rua, ele faz e tal, não sei o quê. E não comentava que era obrigatório. Parece que agora descobriram que essa obrigatoriedade é muito relativa. A multa é, se não me engano, 3 reais de multa. É, isso multa. Você, pra ser multado, você tem que não ir, não justificar e não justificar de novo. Você tem dois prazos pra justificar, se perder os dois prazos, aí então paga a multa. Ok? Então, se eu não for votar a umas 5 eleições, considerando que no lugar que eu voto tem 2 turnos, então eu tenho 10, 10 vezes 3. É isso o valor da minha multa, por 10 anos sem votar. É isso? Mais ou menos por aí. Ok? Então essa é a obrigatoriedade. Então, esse número de 70 me assustou porque eu sou brasileiro. Eu tenho o inverso. Historicamente eu tenho 70 de votos. Desculpe, mas eu não resisti. Ok. Aqui eu vou passar de novo um pouco. Você diz que quer completar esse voto? Não, só responder ao companheiro que planteava sobre o voto eletrônico. Toda a possibilidade de usar ela. Eu acho que essa possibilidade se parece muito mais a a possibilidade de obrigar a gente a votar. Mais ou mais nessa dependência. Não sei se resuelva o problema de fondo. É um tema que hoje se está discutindo na Argentina. Muito forte. Ah, que é uma de suas propostas de voto eletrônico. A pergunta para o voto eletrônico é, quão seguro é votar? Porque há muita discussão em Europa. Vários países de Europa, Holanda entre eles, tiveram voto eletrônico e agora voltaram no sistema. Porque a possibilidade de saber quem votou e quem votou é muito alta. Uma possibilidade. Então, há um rechazo, pelo menos por esse lado, a votação eletrônica. Que me parece que é um dos argumentos que estão dando na Argentina que se resistem. Aunque eu penso que se resistem, que é mágica. Mas, na resistência, há uma possibilidade de violar, digamos, a fundação. que se resistem. Antes de prosseguir... Antes de prosseguir... Antes de prosseguir... Acho que o que é o que é o que é. Não. Eu acho importante essa questão técnica de que 50% de abstenção é considerado normal. O que eu estou chamando a atenção, a respeito da abstenção, é o resultado das sociedades organizadas com essa taxa de abstenção. Por exemplo, os Estados Unidos, ele não é, pelo menos na minha opinião, provavelmente um exemplo de democracia. Inclusive, outras democracias que países colonizados, como o nosso, idealizam. Ah, na Alemanha. Ah, na Dinamarca. Ah, não sei o quê. É porque esses países externalizam os problemas. Por exemplo, a siderúrgica aqui do Atlântico, do... Como é o nome da siderúrgica, que agora esqueci o nome, que na Alemanha não conseguiu aprovação da destilação. Ela foi construída aqui a 12 quilômetros do Rio de Janeiro. ou seja, olhando de novo naquele princípio de olhar a humanidade no planeta, sabendo que nós estamos com uma concentração de renda que não para de crescer, correto? E uma destruição dos recursos naturais que não para de crescer, e uma produção de inimigos que não para de crescer, dentro de casa, na cama, na família, nos vizinhos, nas comunidades e na sociedade, há um problema de fundo, do fundo do problema. Isso não é um jogo de palavras. O fundo do problema é uma crise da representatividade. Qual é o fundo deste problema de fundo? O problema é um problema epistêmico. Mas o problema é que nós somos uma civilização, e volto a Marcos Tavares Amaral, uma civilização construída sob o dualismo. O ocidente hegemônico é uma máquina de fazer dois. Ora, como é possível nós vivermos numa máquina de fazer dois, se a nossa condição humana, reconhecida pelas teorias contemporâneas da linguagem, nos definem como seres solidários? Porque só quando nos construímos como tais, superando, portanto, o hiato que nós temos entre os aparelhos motores e os aparelhos sensoriais, ou seja, a gente não consegue fazer a nossa necessidade fisiológica, a gente não consegue comer, a gente não consegue água, a gente não consegue se proteger do frio, de nada. Ou seja, a gente morre se não for assistido generosamente, dadivosamente, no sentido de Marcelo Moço, no sentido de Tom, porque não há nada mais estúpido do ponto de vista neoliberal do que criar filhos. Correto? Olha, minha filha está ali, eu sou amei, está com 17 anos, está pensando em morar sozinha, estudar a partir do ano que vem. Ela não sabe, estou anunciando agora, que eu e Estelita, temos tudo, tudo que ela gastou, desde que ela apareceu, e quando ela for sair, nós vamos apresentar uma fatura para ela com juros e interesses para que ela possa sair de casa. Ou seja, não tem nada mais estúpido do que criar filhos do ponto de vista financeiro. Portanto, esta é a prova mais cabal de que nós não somos competitivos, de que nós somos solidários, mas nós estamos absolutamente convencidos, eu publiquei recentemente um artigo na revista da CESPAL, editado pelo Cláudio Maldonado, justamente sobre o trauma epistêmico e a teoria da comunicação. A teoria da comunicação, o ministro André, sublinha a dificuldade até hoje de não ter um estatuto epistêmico. Como é possível você constituir estatuto epistêmico para a teoria da comunicação se você parte de uma epistemologia dualista? É impossível, porque a comunicação é, na verdade, a superação do conflito. Nossas conversas com, por exemplo, Michel Misse, que é um sociólogo. Os sociólogos estão sentados na cadeira oposta, eles entendem que o conflito é a essência humana. Eu, do ponto de vista da teoria da comunicação e da cultura, afirmo, na verdade, o conflito, ele é um sintoma da dificuldade de fazer vigorar a experiência de comunicação. que implica em empatia, implica em escutar, implica em ver o outro como um prolongamento de si mesmo. Implica em aceitar a teoria das redes. Ou seja, nós somos um só. Ora, Túlio Medeiros, que está sentado ali, um grande especialista em redes, Nós conversamos já muitas vezes sobre isso, quando eu acabei nomeando isso. Ou seja, a dificuldade que nós temos e o desafio e a oportunidade que nós temos de nos deslocar de uma atitude em rede para uma atitude de rede. Porque a maior parte das pessoas que atuam em redes, eles têm uma atitude comum, eles continuam com a atitude hierarquizada, centralizadora, autoritária. Quando nós precisamos, então, reconhecer que nós somos uma rede e que, portanto, nós somos interdependentes. E que, portanto, o problema que nós vemos no outro, por exemplo, na mulher amada, no companheiro, no filho, do colega de departamento, na sociedade, é um espelho do que nós não estamos vendo dentro de nós. Ou então, é uma oportunidade para nós nos tornarmos mais compassivos, mais amorosos, portanto, mais comunicacionais. Encerro aqui, porque eu já recebi o toque aqui. Vamos deixar as pessoas poderem perguntar mais, com uma provocação adicional. Lembro a vocês de que essa crise da antiguidade pode se resolver de outras maneiras. E hoje nós estamos diante de um renascimento das cidades, tanto no México, com a Regina Reguilho, prefeita, como na Espanha, também, curiosamente, três mulheres em Zaragoza, Barcelona e Madrid. Aí, eu acho que o Freixo só não se elegeu porque era homem. Se fosse uma mulher, tinha de ser ele. Aí, um renascimento, não um sentido figurado, mas um sentido concreto. Já que a renascença foi uma política das cidades que se sobrepôs às políticas dos feudos e às políticas dispersas. O que estava sendo, infelizmente, destruído pela política da nação. Então, hoje, nós temos aí um renascimento da política das cidades, com Bernie Sanders nos Estados Unidos, com esses ativistas todos se elegendo nesses outros lugares. Passo, então, a palavra ao público para que ele possa perguntar. ... 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 a gente tem dessas pessoas, tanto os 70% do Chile, quanto os 40% do Brasil, que fatale mundo, que dados a gente tem sobre essas pessoas, que a gente tem que refletir isso como uma realidade, e como que a gente pode atuar mais diretamente nessa população, de que maneira a gente pode chegar mais próximo delas, para além das informações sintéticas. E tem que ser nós um pouco disso. Excelente, obrigado. Ele é tudo. Rapaz. Boa tarde, eu me chamo de novo, sou aluno de Biblioteconomia da UFRJ, tenho formação na área pedagógica também, desculpa, estou muito gripado, mas eu queria, eu tenho refletido muito ultimamente nesse movimento secundarista, que está dando um banho sobre como construir política de uma maneira coletiva, de uma maneira onde as pessoas conseguem entender as diferenças e caminhar no mesmo compasso, sendo tão novos, sendo adolescentes e estão tentando construir a educação e tentando construir a política de uma forma coletiva. algo que parte de dentro para fora, a partir de uma insatisfação com essa estrutura que a escola tem apresentado desde então. Eu entendo, eu achei muito interessante a fala do professor que falou, eu acho que foi antes, exatamente que a educação é, a gente costuma falar com a educação como a base, a base mesmo do sujeito para ele poder agir e reagir criticamente dentro de uma sociedade. A pergunta que eu gostaria de fazer em relação a isso é como vocês enxergam esse movimento atual, essa questão dos secundaristas, essas ocupações que têm acontecido dentro da escola e também nas universidades? E o que isso representa? Será que, refletindo isso, será que isso representa uma ruptura com esses sistemas de dominação? Ou seria uma nova forma de dominar aquela coisa do oprimido virar opressor? Na verdade, essa é a minha pergunta. Muito obrigado. É só lembrar que pelo dado da aula, pelo avançado da hora, é o último ciclo de perdoa. Ok, vamos ver, eu sou otimista. Vou começar por você, Carlos, já que está outra vez no começo. Respondei a esse ponto de questões. A educação, os dois perguntarmos, eles ocupam e eles sobre a questão da hora. Eu acho que um desafio mais grande que vão ter, digamos, os cientistas políticos, ou não, as pessoas que trabalham na assessoria, etc. Em Chile vai ser, efetivamente, saber que representam, quem são esses 70% de atenção. Quem são? Eu tenho algumas dúvidas, algumas dúvidas de quem são. Um, se vai encontrar com que um grupo importante da dominação poderia ser, eu acho que ainda não é, o mundo evangélico em Chile. Porque o mundo evangélico em Chile usa como premisa, uma premisa que é bíblica, ao César o que é o César e ao Deus o César. Ou seja, a maioria do mundo evangélico não deveria votar bajo essa premisa. Sin embargo, ao César o que é o César e ao Deus o César. Ou seja, as coisas políticas não são da Igreja. O mundo evangélico, que é, sobre todo, muito centrado na Bíblia, ou seja, um grupo mais radical, pensa assim. Mas o que acontece se os que se podem elegir são desse mundo? Ou seja, que os candidatos são do mundo evangélico. Eu leia como o dia com o Nelson na Mañana, que os pastores, pelo menos na região nossa, estavam dizendo que vamos ser candidatos para a função da opção. Aí há um grupo, há um grupo dormido, que agora não vota porque separa as coisas, mas se convence que o que se vai ao LG é do mesmo mundo, representa esse mundo, aí tem um porcentagem alto de gente que podia votar. Outro grupo, sem dúvida, é um grupo de jovens. Estou pensando em Chile, aqui pode ser distinto. Um grupo de jovens que hoje em dia estão mais bem vinculados, não a os partidos tradicionales. Ou seja, a quantidade de jovens que são dos partidos de esquerda são cada vez menos. De fato, pertenecem principalmente a grupos anarquistas que têm diferentes nomes allá, para os jovens universitários e secundários. Frente de estudiantes libertários, Frente de estudiantes rebeldes, Frente de universitários, como três ou quatro, que são grupos anarquistas, que são marxistas, leninistas, maoístas. Esse grupo está contra não só do sistema no sentido tradicional político, mas que são a força de maior oposição ao comunismo. Su principal adversário político não é a direita, é o Partido Popular. Então, esse grupo, por tanto, hoje em dia não está votando. Não está votando por essa razão. O movimento secundário e o movimento universitário depois de generar esta oposição, de sair às calles, por a educación sobre todo, se volcou a estes grupos principais. Estes grupos são os que há certo tempo estão dirigindo, digamos, movimentos nas calles. Por que o digo? Porque o Partido Comunista está no governo hoje em dia. Por tanto, a salida das calles não é do Partido Comunista. Não pode ser. É de estes grupos. Então, aí é um setor que é mais difícil saber como como fazer, digamos, a votação. A diferença do mundo evangélico que já se han visto casos onde se pode, digamos, se pode levar a votar. Isso relaciona a esse ponto que vincula com o que nos temos aos jovens universitários e secundários, e sobre o planteamento dos filhos e da formação. Estou de acordo com esse planteamento. E há, inclusive, uma grande tendência que é muito colocada e muito reconhecida pelo marketing eleitoral, por exemplo, contra a voz do professor Silvio Pacheco, que é a questão da indiferença. Ou seja, a maior parte das pessoas é indiferente. Justamente porque nós temos esta origem epistêmica de que supomos que nós somos uma exterioridade a todo o resto. A começar pelo que a gente denomina de natureza. Eu gostaria, portanto, de, nesse sentido, sublinhar a importância do processo chamado educação. Porque, sem dúvida alguma, o processo é o processo de como educar as novas gerações. Mas há um problema nisso. Porque nós não podemos transformar as crianças de novo numa exterioridade absoluta e na esperança metafísica de que as novas gerações, a que o Brasil continua sendo, o Brasil continua sendo, voltamos a ser de novo, o país do futuro. Voltamos ao passado para poder justificarmos sermos o país do futuro. Nós temos cerca de 70 e poucos anos de regimes totalitários, autoritários e 40, se tanto, anos de regimes... Ditos democráticos. Ditos democráticos. Ou seja, sem dúvida alguma, a chave é a educação. Porém, não é só a educação formal. Por isso que eu digo que, sobre a psicopolítica, como eu entendo, indiferentemente, por exemplo, de Soter Dijic, ou de Byung, por exemplo, Ham, desse filósofo coreano que mora na Alemanha, eu não entendo a psicopolítica como um discurso moralista sobre o que está acontecendo, e muito menos como um diagnóstico. Eu entendo a psicopolítica como a via de emancipação. Quando eu estudo a doutrina militar do império, através das forças armadas e através das agências de inteligência, eu não estou estudando isso para falar mal deles. Eu não perco tempo mais em falar mal deles. O que eu estou estudando é para tentar mostrar aos meus pares que trabalham com as teorias das teorias sociais e com as teorias da filosofia, que ao contrário do que nós estamos ainda trabalhando, pensando, que o problema é um problema econômico-político, A dominação é provocada, ela é criada através de operações psicológicas com fins políticos. A quarta geração da ciência da guerra, que é uma ciência, chama-se guerra psicológica. Eu falo isso há muito tempo sobre isso, dizendo que não se chama guerra subjetiva. Se chama guerra psicológica. Porque não é um problema subjetivo, na medida em que não existe um objetivo. No momento que reconhece-se que para a dominação, você ocupando o território mental do sujeito, você ocupa a sua intervenção nos territórios. Porque os territórios nada mais são do que aquilo que o nosso território mental define. E, portanto, eu sustento a psicopolítica como uma chave transdisciplinar, com esse nome, ou com o nome que vocês queiram, a partir de alguns fundamentos, para as ciências e as teorias sociais e a filosofia. Por quê? Porque tudo depende da eficácia da resolução dos problemas que nós enfrentamos. Porque a eficácia dos problemas que nós enfrentamos depende de uma auto-educação em rede, no sentido de observarmos, identificarmos, classificarmos, selecionarmos e decidirmos qual o estado mental que nós vamos autorizar a ser a referência para a nossa capacidade de julgar. Portanto, para nós agirmos na educação, na democratização da comunicação, com toda a sua permissão, no ciberantivismo, nas periferias, no marketing eleitoral, na comunicação política, na medicina, na ciência, na técnica, na arte. Nós precisamos desta auto-educação em rede, porque eu conto a rede para ninguém pensar que eu estou falando de auto-educação, que é uma educação, uma auto-educação interior, que eu vou, então, me iluminar e depois voltarei aqui e pronto. Não é isso. Por exemplo, com minha esposa, a Estelita, nós temos experiências nas quais nós vemos claramente como a nossa sombra submersa está alincada uma com a outra e quanto é que nós brigamos no passado com o nosso próprio espelho. Ou seja, o processo de emancipação, que é, sobretudo, o que nos liga a mim e ao Carlos, a questão da emancipação frente aos regimes de servidão, dependem de que nós consigamos desmontar o autoritarismo, a inveja, a vaidade, a competição, a maledicência, nas nossas atitudes. Um beijinho no coração de vocês. Então, um pouco depois de 15 para uma, há alguém lá atrás que queria fazer uma pergunta, eu pergunto ao Marcelo se ainda é possível, ou encerramos? Eu estou com medo de menos de uma hora de almoço, mas eu vou realizar o retorno às duas. Uma perguntinha só da pessoa que se manifestou? Sim, senhor. Pode ser? Ela faz a pergunta e a gente não responde. Também pode ser assim. Nós demos direito à pergunta. Então, vamos à pergunta. Vocês vão responder, eu não sei. Meu nome é Cristina e eu sou do curso de Bíblia. A minha questão em relação a essas extensões, como o professor falou, é que o modo que eu vejo assim, como ele disse, se a gente não vai, não comparece, a gente deixa de se representar. Porém, eu vejo, eu vi nesta eleição, eu me vi nesta eleição, como uma pessoa atuante também, nesse mundo político, eu me vi numa situação de que eu não gostaria de votar. O que eu não me vi é representada por ninguém, por pensamento nenhum de quem estava ali. mas fui, fui cumprir, fiz um critério e fui votar. Então, eu vejo assim, eu não sei, não sei como é que estão as pesquisas, não sei como a colega falou ali, foi bem pertinente o que ela colocou, que deveria ser visto essa parte da população que não foi. E como seria? Não foram por insatisfação? Não foram porque não se viram representados ali naqueles candidatos? Eu queria que se pudesse, se só uma explanada bem rápida a respeito disso. Aproveitar e fazer a propaganda. Isso tudo vai ser discutido na mesa da sessão 2, que vai tratar das campanhas municipais. Bom, efectivamente, eu acho que as pessoas, uma parte das pessoas que se abençam, não veiam em votos para as pessoas que não foram apresentadas. Então, eu quero saber quantos são os mais complicados, quantos desse 70% não foram por essa razão, e quantos simplesmente porque não queriam votar como uma forma de rechazo mais radical. Porque eu acho que as pessoas que não foram votar, o que poderíamos chamar de indiferença, como antes se marca como um último indiferença, está composta por muitas pessoas. Os que não tinham candidatos a quem votar, mas também os que não querem votar como postura, digamos, contra o sistema. Por exemplo, os que foram críticos da corrupção. A lógica do que está contra a corrupção é da igual quem salga, porque vai roubar. Então, sob essa perspectiva, poderiam ter colocado outros candidatos e não o fariam. Eu acho que é muito complexo, por agora, saber quem são, mas eu acho que é uma tarefa importante para recuperar o sistema que temos democrático. Vamos recuperá-lo por essa vía. Porque o que eu sei é que se incorporam elementos que vão contra a liberdade da pessoa. Obligar de novo votar me parece que é contra a liberdade. E, por tanto, é pouco democrático. De hecho, o sistema que temos hoje em dia, a diferença do sistema socialista, se caracteriza porque dá mais liberdade. A autocrítica do socialismo é essa. Nós temos pouca liberdade. E o sistema neoliberal é o contrário. Eu acho que isto seria uma má ideia, de poder quitar a liberdade das pessoas. Por isso, me interessa a mim muito saber também quem são, para poder recuperar confiança. Eu acho que o desafio é recuperar confiança e não recuperar votos, porém. Primeiro tem que recuperar confiança e o problema só que todo mundo dá um voto. Seria uma segunda fase. Obrigado, Henrique. Bom, a mim me parece... Eu vejo a abstenção como um sintoma. Um sintoma da morte da política. Ou seja, o que é extremamente grave. No sentido de que as pessoas não estão interessadas em cuidar dos seus próprios interesses. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde identifica como a maior doença, mais generalizada nessa civilização de abstenção à depressão. Que é um conjunto de sintomas próprios da abstenção do sujeito em relação à própria vida. Na medida em que nós, quando nascemos, do ventre de nossas mães, tivemos que fazer por nós mesmos o nosso voto na vida. Se o bebê não faz, ninguém pode fazer por ele. A palmada tem também choque elétrico. Ou seja, mesmo com a palmada, o choque elétrico e a amputação de membros, já que o... Às vezes, o sujeito, a pessoa na fase de bebê, ele precisa inspirar, ele precisa querer viver. Portanto, abster-se numa democracia representativa não é culpa do sujeito, mas é responsabilidade do sujeito em unir-se em redes, em organizar-se, e refletir porque é que nós chegamos nesse ponto. E, para isso, nós temos que fazer justamente uma reflexão profunda que passa pelas humanidades, pelas ciências sociais, e bate com os costados na filosofia. Essa, agora, que o governo atual já quer retinar de novo, uma vez que só há filosofia no mundo, porque só há a maneira que nós entendemos que o mundo seja, e, por isso, ele é aquilo que nós decidimos no nosso território ambiental. Bom, eu, então, agradeço a todos as perguntas e os interesses, agradeço a mesa e as respostas, acho que nós conseguimos fazer um belo debate, e terminou cinco para uma, portanto, ganhamos cinco minutos para o almoço. muito obrigado, e, à tarde, temos outras mesmas. Obrigado. Obrigado.